Como saber quantas quedas a sua internet teve durante o dia? Felizmente, existem diversos métodos para essa finalidade, mas eu confesso que alguns é muito difícil. Sendo assim, eu decidi trazer aqui para o canal o método mais fácil que eu achei, que é utilizando o navegador Google Chrome junto a uma extensão que eu vou passar nesse vídeo aqui e vou ensinar como usar. Então vamos ao passo a passo. A primeira coisa que você vai precisar fazer é abrir o navegador Google Chrome e em seguida você vai pesquisar por Internet Connection Monitor. Eu acho que é assim que se pronuncia. A gente vai clicar nesse primeiro link aqui, onde está escrito chrome.google.com e embaixo o Internet Connection Monitor. Vamos clicar nela. Ele vai abrir a Chrome Web Store. Aqui em Chrome Web Store a gente vai clicar em usar no Chrome. Infelizmente eu não achei a mesma extensão para funcionar no Firefox, mas essa daqui ela também funciona no Edge, porque o Edge utiliza o Chromium como base. Então ele funciona também no Edge e no Chrome. No Firefox não funciona. Vamos clicar aqui em usar no Chrome. Vamos clicar em adicionar extensão. Pronto. Vamos clicar nesse símbolo de extensões do Chrome aqui e nesse botão de fixar aqui. Pronto. Ela vai fixar ali em cima. Ali em cima a gente vai clicar e tem um resumo aqui, mas eu já vou mostrar como que você pega o detalhamento e traduz as informações que estão em inglês. Mas antes a gente precisa fazer uma configuração. Então vamos vir aqui em sets. Aqui em sets você pode definir se você quer o tema escuro, algo do tipo. Quanto tempo para ele ficar testando. Eu geralmente coloco em um segundo. A cada um segundo ele vai ficar testando a minha conexão. Porém, se você deixar um segundo, pode ser que o seu computador exija mais um pouco de processamento que a extensão vai sempre estar funcionando. Então por padrão ele recomenda três segundos. Mas eu deixei um. Este vídeo está te ajudando de alguma forma? Se sim, eu te convido humildemente para se inscrever no canal. E vamos de volta ao tutorial. Aqui você pode deixar em regular mesmo. Aqui, se você quiser, é para limpar o log dele. Por exemplo, zerar. Eu já vou mostrar como que faz isso. Esta opção aqui também é interessante. Por exemplo, o ícone que ele vai utilizar lá em cima. Eu costumo deixar o padrão. Este de Wi-Fi, eu não sei se é tão legal porque você não vai perceber quando a internet cair. Então eu costumo deixar este primeiro aqui. E esta opção aqui é muito legal. Se você marcar, ele vai tocar um som quando a sua internet cair. E aqui você ajusta o volume do som. Vamos clicar em Close. Vamos vir agora... Sempre quando você quiser monitorar a sua conexão, você pode ver por aqui o resumo dela. Ou você pode clicar em Connection Log. Aqui em Connection Log, como a gente está utilizando o navegador Chrome, a gente consegue traduzir todas as informações. Então vamos com o botão direito, traduzir para o português. Então aqui a gente vê aquelas mesmas informações. Online, para. Aqui é o tempo que você está online. Lembrando, o navegador precisa estar aberto para que a extensão continue funcionando. Se você fechar o navegador, ele vai parar de conometrar este tempo aqui. No caso, ele vai parar de monitorar a sua internet. Quantas desconexões em 24 horas teve? A disponibilidade em porcentagem do serviço. Desconexões totais e disponibilidade total. Que é o tempo acima de 24 horas, estes dois aqui, tá? Se você deixar seu computador ligado, por exemplo, 48 horas. Aqui vai aparecer o resumo das 48 horas. E aqui em cima, o resumo das 24 horas. A latência, que é o seu ping. E aqui tem algumas configurações mais avançadas. Mas eu, particularmente, não cheguei a mexer nela. E aqui embaixo, você pode ver o registro. E vai aparecer todo o seu log de queda, de conexão. Quando você abrir o navegador, ele vai salvando. Elmo, eu quero zerar o log aqui para mim. Eu quero que fique do zero, porque eu vou fazer o teste tudo de novo. Você vem aqui nessa opção de log clara. Claro, ele está um pouco bugado, porque está traduzido, né? Mas é aqui, ó. Clean Log. Se você clicar, ele vai perguntar se você realmente quer limpar o log. Você coloca OK. E ele vai zerar todas as informações que estão aqui. Se você quiser exportar para a planilha do Excel, você pode clicar aqui. E se você quiser exportar para PDF, você pode clicar aqui. Muito obrigado de coração por assistir o vídeo até aqui. E eu te convido humildemente para se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo.